Fala aí galera, eu estou aqui trazendo mais um videozinho e dessa vez um jogo chamado Bomb Saga Bom demais né, esse é um jogo novo grátis, e ele é um jogo naquele estilo né, DD Tank, Gumball Onde você tem aqui um personagem e aí tem que atirar né, de forma estratégica no outro né, com aqueles carrinhos bem legais Então aqui a gente tem ó, a prévia né, pra poder experimentar, tanto personagem masculino como feminino, olha só Bem bacana né, e tem as skinzinhas aqui ó, que vão ter iradíssimo né Então você vai ter todas aquelas habilidades, tem o PVP, ó esse aqui né, referência aqui ao BG Esse aqui eu não peguei referência né, e tem outros aqui bem legaisinhos tá Bom, vou pegar este aqui, e vou criar meu nome, vamo lá Vamos iniciar aqui a nossa jornada né, vocês veem ali o que querem E o link do jogo vai tá na descrição, o joguinho grátis Bom, Rainha Demônio entregue a energia disponível do núcleo né O legal que tá em português né, o jogo Então é o seguinte, o diálogo eu não vou ficar me atentando muito ao diálogo tá É mais pra focar na gameplay, dum dum Né, é aquele negócio, você tem que acertar o inimigo, calcular o vento, a trajetória, a distância, se movimentar, usar as habilidades né Vai tutora Lena, eu vou te dar cobertura, vamo lá, vamo te dar cobertura, ó, aguarda hein, para não dizer eu vou primeiro Agora a gente vai fazer o tutorialzinho do jogo, legal, então a gente tem os movimentos aqui ó, segure Vai movimentar, peguei a arma, ok Bom, é, pressione, aí segure para carregar o projétil, e aí eu solto na parte verde Bem simples né, então vamo lá Clicou Soltou Perfecto Toma, morreu Vamo lá, ó, mais um, agora ele tá mais alto Agora a gente tem que ajustar o ângulo Sobe, sobe, sobe Beleza, cinquentinha, vamo botar mais poder Perfeito Toma também É só o jogo ensinando o conceito básico, você levanta, atira mais forte, mais baixo né E aí você decide a potência também, o verde ali é pra indicar a força correta Vamos lá E aí, essa aqui galera, é a parte em que você avança na história do jogo né O jogo ele tem tanto o modo online, você vai estar enfrentando outros jogadores Modo 2v2, modo 3v3 E também tem a campanha né, que é onde você vai estar avançando contra os NPCs e a historinha do jogo Que é bem legal, pra vocês pegarem a manha do jogo ó, vamos aqui ativar uma habilidade Vamo lá Soltei Né, essa habilidade ela faz com que o tiro se transforme né, nesses múltiplos tiros Ó, tá chegando perto de mim Minha vez Tenho que virar meu bonequinho Atirar Ah tá, achei que ele não ia morrer não hein Bom, victory, primeiro ali Ganhamos XPzinho, ouro Beleza E aí ó, pegamos level 2 Melhorias Temos a parte dos equipamentos daqui a pouquinho, a gente vai mostrar Destravado nova habilidade Conseguimos aí também Vamo lá Melhoria rápida E vamo pra 1 de 2 Bom, quer ganhar meu coração, pergunte a ele primeiro Haha Falando sério, mostra um pouco de respeito Querida rainha, deixe-me cuidar disso Né, o maguinho ali falou Ele vai cuidar, olha só Sinta a força da natureza Nossa, que isso Tô aumenta a cana já Vamo lá Ó, usa habilidade de impulso de poder Para aumentar o poder de cada bala Beleza E agora vamo lá Vai ser neste aqui Toma Aí dá muito mais dano E a gente tem aquela barrinha de CP Que é Ó, clicou de novo Gastamos ali o CP, né Que é como se fosse a mana Vamo botar mais potência Porque o bichinho tá mais no alto Pegou, beleza Por enquanto ainda tá bem guiado, né Só pra você pegar a manha mesmo no jogo Lógico, você já jogou outras versões Você já jogou o DD Tank Você já vai tá familiarizado Vai saber como é que funciona Mas é bom Ir fazendo aqui com calma, né Você vai ter que passar por aqui de qualquer forma Mas é bom pra vocês entenderem, né Também E aí vocês vão poder popular Dezessete Minha vez Usei a barra de impulso e o poder Ok Ó, a gente pode utilizar os dois ao mesmo tempo Bacana isso aqui, hein Soltou Múltiplos tiros impulsionados Cara, brabíssimo, né Em cada rodada, galera Gasta aquela barrinha ali, né Ela recarrega com o tempo Bom Raiva no máximo Hora de usar o Supremo Para lançar o ataque Supremo Tá Vamo lá Vamo clicar aqui nesse negócio E vamos usar O nosso Supremo Nossa Aí destruímos Duzentos e pouco mais fortes Do que o nosso impulso, né Beleza Tivemos ali uns Parece uns cristais, né A gente vai descobrir já Pra que serve tudo isso E galera, lembrando Se houver códigos desse jogo Eu trarei aqui pra vocês, tá Então Fiquem ligados no canal aí Que Geralmente esses joguinhos Vêm acompanhados com alguns códigos, né E aí eu faço um vídeo separado Pra vocês poderem acompanhar E resgatar, tá Então se tiver Fiquem ligados aí no canal, tá certo Vamo lá Vamo lá Mais uma Mais uma Um joguinho divertidinho, né Relaxa aqui Que Ha 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 Caíram os bichos Acho que é pra mostrar Que tem fases Que pode cair e morrer Por que Que eu não usei os outros poderes, né Olha só Ah, agora a gente já carregou o especial, né Aquele negócio ali A gente gasta uma barra de energia Mas a gente já fica com o especial Legal que a aura É de super saiyajin Como se fosse de super saiyajin, né Ha ha Bem bacana Vamo lá Vamo lá Especial de novo Morre aí Eu moro com a natureza Bichinhos falando Bom Muitas coisas XP Level 5 Vamos aqui na missão Missão O Rage personagem Rage gatar Coletamos, né Para o nível 5 Melhor o equipamento Já fizemos também Cadê? Já coletei Joguinho Aí foi Avanço rápido Ok Estamos melhorando Aqui esses negócios Depois a gente vai olhar Com calma As funções Vamos completar tudo isso aqui E aí o jogo vai nos dar liberdade E mostrar também o meu melu Porque a gente ainda não foi O primeiro nome do jogo Ó Chegaram perto da gente Deu mili Mas o mili foi bem fraquinho Use o voo Para se transformar O local Aterrissagem Ok Ah, legal Então a gente utiliza isso aqui Para se movimentar E aí a bala Que a gente for jogar É onde nós vamos aparecer É um teleportezinho Bacana isso aqui Beleza Os bichos se mataram Ah, esse aqui é só Para mostrar essa parte mesmo Olha só Para vocês verem Como é que é Desbloqueamos o pet Tem ali arma Daqui a pouco Então Vai ter as skins Vai ter os petzinhos Skins de pet Montaria Então galera Naquele jogo ali No clássico Beleza Vamos lá Acho que agora Aparece ser o boy Olha só Elfo de madeira Pelo meu povo Você não passará Vamos lá Ó o passarinho ali Com a gente agora Usei a porção Para recuperar a vida Ok Vamos atirar Ah lá O passarinho Dá um hit também Não sei se são Todas as rodadas Que acontece o hit Bom Minha vez Agora tenho que me teleportar Para o local de lá Ó E tem uma certa quantidade De usos Em cada partida Você já não tem Essa quantidade limitada Se a partida Para se prolongar Por muito tempo Vamos lá Vamos lá Vamos nos movimentar Para cá Vamos usar o especial Beleza Ó agora Tem que botar mais potência Perfeito Toma Nossa Olha a vida dela Por um tri Ah o passarinho finalizou Muito bom E legal Que eu não tinha reparado Lá na direita de cima Tem um minimapa Do local Bacana Arma Disparo triplo Nível 8 A gente pega o disparo triplo Legal Ok Bazuca Chip verde Chip verde Ó Já vamos melhorar A nossa bazuca Melhorou o nosso ataque E vamos lá Para o boss Agora sim É o boss Desse primeira fase Na primeira Bom É o guardião ancião Tenha cuidado Vamos lá Caraca O tamanho dele Iradíssimo Pô Apareceu o chatzinho Aqui do jogo Bom Vamos lá A gente já pode se movimentar Podemos fazer tudo O que eu vou fazer primeiro É Colocar Este aqui Já para melhorar a barrinha Vou colocar 50 para poder E vamos embora Vamos sacar Tem medo não Vem Toma Ó Tiramos ali um bocado de vida Que está aproximando Não sei se eu tenho que me distanciar A gente pode se distanciar Mas gasta a barra de CP Me movimentei Colocar potência Porque eu não botei A altura Toma Beleza Estamos quase Minha vez Bom Especial não carregou Então vou utilizar Isso e isso Agora vamos mandar um porra Não 13% Acaba com ele Passarinho Nossa por um Ah mas agora a gente conseguiu Agora a gente conseguiu O especial Vamos detonar Adeus guardião Até passou uns tiros Bem legal Victory Ok XP E aí pegamos o baú Algumas fases tem baús Para a gente poder coletar Olha só Muitos brindes Opa Skinzinha Legal Vamos usar rápido aqui A gente já bota o nosso personagem Ó Missão Resgatar Terminei a fase solo Que era aquela fase completa Que a gente acabou de concluir É Um de 6 Também Um de 7 E olha só como é que nós estamos Estiloso Caraca Legal E agora termina a batalha da arena livre Eu acho que agora é o pvpzão Bom Bom vamos lá Vamos para a cidade E olha só Bom trabalho Agora você domina as habilidades de batalha E aprumora o seu equipamento Vamos para a arena E travar uma batalha 1v1 Com outros guerreiros do continente de batalha Então olha só Aqui ó Tudo isso aqui É parte da mecânica do jogo Então nós vamos ter a guilda Nós vamos ter a loja O estaleiro A sala de alquimia Que você vai poder mexer nas magias lá Terra de runa Memória de cristal Memorial cristal Então tem muitas outras coisas Vamos para a arena Que aí vai mostrar aqui o 1v1 Temos o tutorial de habilidade Então você pode testar ali A sala livre Então tem outras coisas travadas Que vamos descobrir com o tempo Eu sei que o jogo tem o modo 2v2 3v3 também Porque está lá na descrição Vamos ver se nós vamos ganhar em nossa primeira batalha E lembrando de novo galera Se tiver código eu trai para vocês Caramba ela está cheia de skin O que é isso? O jogo já mandou eu para cá E eu nem fiz nada Bom vamos começar então Vamos começar com a minha potência Ali tem um indicador Ali tem um indicador né Então vai ser mais de boa Nossa já está miado Morreu Caraca foi hit kill Calma Eu acho que isso aqui vai acontecer com todo mundo Tá galera A gente aqui escolhe a recompensa Olha só Ah ela pegou aquilo lá Raia seed E eu ganhei a asa Ah agora eu vou colocar a asa Ok Ah acho que isso aqui Acho que é Descriptado Tá galera Bom Se não for Vocês deixam nos comentários aí Se aconteceu alguma coisa diferente Vamos nos promover aqui Né Ó Parabéns você foi promovido né E aí a gente ganha esses bônus Beleza Deixa eu fechar A gente pode fazer mais uma promoção Ainda não Beleza Coisas pagas né Vocês aqui decidem Não são obrigados Lembrando tá galera Porque não te obriga a comprar essas coisas Mas tem aqui as recompensas de login diário As missões de 7 dias E é muito bom Muito importante Você que for entrar e jogar Fazer essas missõezinhas aqui ó Que você vai ter Muitas recompensas Para aproveitar Aproveita galera ó Tanto aqui no caminho do crescimento Quanto no da arena E também no super valor Rush Aí a partezinha dos diamantes Mas todos os dias Vão ter missões aqui Para completar Com muitos brindes E aí o último brinde né É aqui ó Parece ser É Um petzinho De raridade S Então é uma raridade bem alta Aqui ó Nós temos as invocações dos pets né Que é o nosso gacha Tá aqui Vamos lá Sortemos o gacha Tentamos a sorte Naquele estilo tradicional Que a gente tá bem acostumado Vamos ver o que eu vou ganhar Olha só Bebê falcão Vamos retornar pra cá E aí ó A gente pode vir aqui nas funções E mexer no nosso personagem Você vem Coloca aqui Outros equipamentos Quando você tiver uns equipamentos melhores Você vai poder colocar aqui Melhorar esses equipamentos Avanço rápido Eu venho aqui Ele faz né Aquela upgrade No que tá precisando Que tá precisando Do meu equipamento Automaticamente Facilita Todo o processo Melhoria rápida Também a mesma coisa Entendeu Então tem esses dois botões Vocês podem fechar Temos aqui o rank né Vocês podem fechar E ele sempre mudar de skin E continuar avançando Mas como Se você quer pegar a manha E aprender um pouquinho do jogo Também né Aproveitar pra jogar Galera Vai na Clorio Inclusive tem o casamento aqui também Expedição no nível 9 Então tem muitas coisinhas Tá certo então galera Vou encerrar o vídeo por aqui Muito obrigado pra você Que acompanhou o vídeo até o final Valeu mesmo Eu te peço sempre Se inscrevam Ativem as notificações Pra vocês ficarem por dentro De tudo né Aqui no canal sempre Tô trazendo jogos novos De celulares E também Alguns jogos de PC E o like de vocês Ajuda demais Então não sai desse vídeo aqui Olha só Sem deixar o seu like Vou ficando por aqui Um abraço a todos E tchau